Olá, meus lindos e minhas lindas! Vamos ver como que eu fiz essa maravilha de chico balanceado? Vamos ver, vamos ver, vamos ver? Não deixa de curtir, de comentar, se inscreve aí e ajuda aí o canal da Maria da Luz. E vamos lá pro vídeo! Vamos lá, vamos lá! Então, para a nossa receita de chico balanceado de abacaxi, vamos precisar de um abacaxi, tá? Eu já cortei aí, tem que tirar todos aqueles gruminhos pretos do abacaxi, deixar ele limpinho, tá? Eu já fiz isso. Você pode substituir por outra fruta, tá? Pode fazer de goiaba, pode fazer de morangos, tá? Use aí a sua criatividade. Eu, nós aqui em casa, nós gostamos muito é de abacaxi, tá gente? Então, essa nossa receita nós costumamos fazer de abacaxi. Mas você pode estar aí usando outra fruta. Então, nós cortamos aí o abacaxi em cubinho, tirei, tá? Aquela parte dura do meio do abacaxi. Eu, depois eu vou fazer um suco com as cascas, aí eu uso também aquela parte dura e faço um suco delicioso. Vamos colocar aí, gente, meia xícara de açúcar e vamos colocar pra ferver. Vamos fazer um doce, tá? É tipo um doce de abacaxi. Então, meia xícara de açúcar já é o suficiente, porque nós aqui, nós não gostamos de muito doce. Mas você pode estar, se você gostar de mais doce, você pode acrescentar mais açúcar. Então, pra nós aqui é o suficiente meia xícara. Nós vamos precisar, para o creme, nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado. Nós vamos precisar também duas gemas de ovos. Tá? Coloca aí. E vamos precisar também, gente, de uma colher cheia de amido de milho. A gente não usa, não coloca direto aqui na panela. A gente coloca dentro do leite, porque também é necessário a mesma medida de leite, tá? Então, são duas gemas de ovos, uma caixinha de leite condensado, uma colher cheia de amido de milho e a mesma medida de leite, tá? Mexeu aí dentro o amido de milho, pra não pelotar. Eu coei aí, tá? Pra tirar, pra não ficar realmente nenhum gruminho. Porque, às vezes, né, fica um gruminho do amido de milho. E agora, nós vamos mexer e vamos esperar cozinhar. Quando ficar um creme, você desliga e reserva, tá? É só, e tem que, você não pode sair daí dessa vez, tá, gente? É muito importante. Mexe, 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 e você não pode sair daí. Bom, o nosso creme já está pronto. Então, enquanto isso, eu vou bater agora o merengue. Então, vou usar as duas claras e vou usar meia xícara de açúcar. E vou deixando bater aí na batedeira. Enquanto bate, eu já vou aí preparando aí a minha sobremesa, né? Meu doce de abacaxi já está pronto. Então, agora eu vou espalhar aí na travessa. Espalhando aí na travessa. Assim. Enquanto isso, está batendo aí o nosso merengue aí na batedeira. Agora, eu já venho com o creme. Espalho todinho o creme. Gente, o cheiro aqui está uma delícia. Vocês não têm noção que cheiro que está aqui nessa cozinha, gente. Espalho bem espalhado aí o creme. Para depois vir com o merengue. E aí Por último, aí vamos colocar aí o nosso merengue, né? O nosso merengue que são claras e açúcar. Pode colocar, gente, que dá certo, tá? Devido a eu usar açúcar cristal, o meu não fica muito neve, tá? O meu merengue não fica muito neve. Mas assim também dá certo do mesmo jeito. Eu não gosto de usar açúcar refinado. Vamos levar ao forno, gente, por três minutos, tá? O forno já está quente, tá? Eu já liguei o forno. Três minutos é o suficiente. Cuidado para não queimar. E o resultado é esse aí, ó. Está pronto aí, gente. O nosso chico balanceado. Ele está prontinho, gente. Ele está quente. Eu vou deixar esfriar um pouco. E eu já volto para deliciar com você. Para experimentar para vocês verem. Pronto, já esfriou. E agora eu vou experimentar para vocês verem. Gente, o cheiro aqui está um absurdo. Que coisa mais cheirosa, meu Deus do céu. Chico balanceado de abacaxi. Gente, façam que vocês não vão se arrepender. É muito gostoso, gente. E muito prático, tá? Do jeito que eu faço aí, dessas medidas aí que eu falei para vocês. Não fica tão doce. Não fica tão enjoativo. Ai, gente, que delícia, meu Deus. Gente, por favor, curte, comenta, se inscreve e ajuda aí o canal da Maria da Luz. Que coisa linda, meu Deus. Olha aí, gente. Olha como que ficou no prato, olha. Olha a maciez aí dessa sobremesa. Gente, faça para as suas visitas. Faça no almoço de domingo. Façam que as pessoas vão se apaixonar por essa receita. É muito bom, é muito bom mesmo. Chico balanceado, gente. Essa receita de hoje, esse foi o vídeo de hoje. Curte, comenta, fica com Deus. E até a próxima. E deixa eu aqui terminar de saborear aqui o meu chicão. Meu chicão balanceado. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.